Você me falava que você é francana, de nascimento, ou seja, paulista, mas com um sotaque mineiro. Mas é muito mineiro o teu sotaque. Muito, muito. Esse sotaque é puxado pra que lado ali de vida? Ai, eu não sei. Quando eu mudei pra Batatais, faz... assim, eu sou francana, morei em Franca até os meus 21 anos. Eu citei, só te cortando, que Franca é uma Minas, um pouquinho paulista, né? E quando eu mudei pra Batatais, há 16 anos já, o pessoal aqui achava super engraçado eu conversando. Ficava até falando, Milane, fala porta. Eu falava, todo mundo morri de rir, porque achava... Todo mundo pergunta se eu sou mineira, né? Eu sotaque muito mineiro. Eu falo, tô francana, então não muda muito, né? É, tô em casa. É, tô em casa. Mas, assim, pelo tempo que eu moro aqui, pelas pessoas que eu conheço, o meu trabalho aqui, eu me considero mais batataense do que a francana hoje. Amo minha cidade, minha família tá lá, os meus pais moram lá, os meus irmãos. Mas, assim, eu amo Batatais, assim, eu não saberia viver longe daqui.